Estou enamorada Quero-te cantar, estou enamorada És tudo para mim, não me falta nada Com amor assim, estou enamorada Sei que estás apaixonado Eu estou a teu lado na mesma cantiga Quero dar-te o meu calor Sou o teu amor, sou a tua amiga Eu sou a tua paixão E o meu coração também te quer ter Sei que estás apaixonado Eu estou a teu lado para te dizer Sabes meu amor, estou enamorada Quero-te cantar, estou enamorada Estou enamorada És tudo para mim, não me falta nada Com amor assim, estou enamorada Sabes meu amor, estou enamorada Quero-te cantar, estou enamorada És tudo para mim, não me falta nada Com amor assim, estou enamorada O teu amor é sincero E por isso espero dar-te neste instante O gosto desta aventura Beijos de ternura Ser a tua amante Eu estou a tua paixão Eu estou a tua paixão E o meu coração também te quer ter Sei que estás apaixonado Eu estou a teu lado para te dizer Sabes meu amor, estou enamorada Quero-te cantar, estou enamorada És tudo para mim, não me falta nada Com amor assim, estou enamorada Sabes meu amor, estou enamorada Quero-te cantar, estou enamorada És tudo para mim, não me falta nada Com amor assim, estou enamorada Sabes meu amor, estou enamorada Quero-te cantar, estou enamorada És tudo para mim, não me falta nada Com amor assim, estou enamorada Sabes meu amor, estou enamorada Quero-te cantar, estou enamorada És tudo para mim, não me falta nada Com amor assim, estou enamorada Sabes meu amor, estou enamorada